Música Pode um padre se aventurar pelo mundo da política? No Brasil do século XIX, em Ternambuco, Fri Caneca foi além da tradação religiosa e se envolveu nas lutas pela independência. Ele esteve à frente da Revolução Pernambucana e da Confederação do Equador. Fri Caneca nasceu num bairro portuário de Recife, era de uma família emilde. Meu pai era português, a mãe já era nascida no Brasil. E o pai de Joaquim Rapino era São Ouro. Daí vem o nome, o apelido, né, que ele ficou de Frei Caneca. Caneca vem daí. E ele conseguiu fazer seus estudos e sua formação religiosa no convento do Carmo. Era um convento muito rico, em Pernambuco, e que apelia aos filhos das elites pernambucanas, mas também aceitava alguns alunos de filhos mais modestas. Educado na tradição cristã, aos 22 anos o rapaz ordenou-se frade e adotou o nome pelo qual é conhecido até hoje, Joaquim do Amor Divino Caneca. Nessa época foi criado o Seminário de Olímpia. E ele conseguiu se matricular por um seminário. O diretor, que era o bicho brasileiro do Coutinho, propondia, nesse seminário, difundir as ideias ilustradas na colônia. A mudança da corte portuguesa para o Brasil alterou profundamente as relações entre o Rio de Janeiro e as demais províncias, sobretudo do Norte e do Nordeste. Em Pernambuco, a crença de que as relações estavam desequilibradas foi motivo para uma conspiração em 1817. Os pernambucanos reclamavam da cobrança abusiva de impostos para sustentar a corte no Rio de Janeiro. Entre os descontentes, os militares eram os mais revoltados. Para sufocar a crescente insatisfação, o governador da província decretou a prisão dos conspiradores. Este foi o estopim para a Revolução Pernambucana. Domingos José Martins, Gervásio Pires e outros intelectuais formaram um grupo para depor o governador português. Frei Caleca foi um dos responsáveis pela organização do governo provisório da recém-decretada República do Rio de Janeiro. A Revolução pregava a liberdade de imprensa e a tolerância religiosa. Os conspiradores tentaram apoio de Washington e Londres e também das províncias vizinhas, onde conseguiram somente a adesão oficial, pois grupos de fazendeiros temiam que a escravatura fosse abolida. Dividido, o movimento não teve como resistir. As tropas luso-brasileiras cercaram a província e dominaram os revolucionários. Ao todo, a República Pernambucana durou 75 dias. Três pessoas foram executadas. Caleca foi condenado a quatro anos de prisão na Bahia. Em 1822, veio a independência do Brasil. Da sensação da instalação de uma República Constitucional, Caleca acreditou que Dom Pedro seria um representante dos pensamentos liberais. Mas quando o Imperador convocou os órgãos, fechou e tomou o Constituinte. E, até com sua própria Constituição, o Frei se revelou. Para ele, a soberania do povo viria em primeiro lugar. As câmaras municipais de Olinda e do Recife rejeitaram a Constituição do Imperador em junho de 1824. Em contrapartida, Dom Pedro nomeou um novo presidente para a província, desconsiderando a escolha feita pelas instâncias locais. O impasse abriu caminho para uma nova revolta em Pernambuco. Frei Caneca defendia que as províncias fossem autônomas e legitimamente representadas no governo central. Sua postura esteve traduzida nos textos publicados pelo Tifes Pernambucano, jornal fundado por ele. Assim como Cipriano Barata, Caneca usava a palavra para expressar a resistência das províncias frente à postura destótica de Dom Pedro. Em 2 de julho de 1824, foi proclamada a Confederação do Equador, reunindo desde a Bahia até o Gran Pará. A Confederação provia um projeto republicano radical e era apoiada pelas classes populares urbanas, negociantes e alguns fazendeiros. O projeto constitucional da nova república priorizava o poder legislativo e suspendia o tráfico negreiro no Porto do Recife. Por restringir a escravidão, o movimento não conseguiu criar um consenso, pois atingia em cheio os endereços rurais, como já ocorreu em 1817. As divergências acabaram por enfraquecer a Confederação. Dom Pedro determinou o bloqueio do Recife por uma esquadra, ao mesmo tempo em que tropas invadiram a província por terra. Ao lado de outros revolucionários, Caneca organizou a Divisão Constitucional da Confederação do Equador, reunindo 3 mil homens, mulheres e crianças. O grupo empreendeu marcha em direção ao Ceará, mas recuou antes de atingir o destino. Derrotado, o movimento conspiratório se dissipou. Frei Caneca fugiu para o Ceará, onde foi preso. De lá, foi conduzido para o Recife e condenado à forca. A execução foi conturbada, pois o carrasco se recusou a enforcar um frade. Despojado das ordens religiosas, Caneca foi fuzilada em 23 de janeiro de 1825, na Fortaleza das Cinco Portas. Sei que traçar no papel é mais fácil que na vida. Sei que o mundo jamais é a página pura e passiva. O mundo não é uma folha de papel receptiva. O mundo tem alma autônoma, é de alma inquieta e explosiva. Mas o Sol moveu a ideia do mundo claro. Por ser um dos pensadores mais atuantes de sua época, além de ardoroso defensor da autonomia e da liberdade, Frei Caneca é um dos construtores do Brasil. Aawatагiao eamentalmente o Sol Jacques esst scompleira eanks e eficiência e